T9, processo 48.500, 32.07.2010, 10. Proposta de regulamento que estabelecerá as condições e os procedimentos para a representação das restrições elétricas internas aos submercados que podem impactar na capacidade de intercâmbio entre os submercados no cálculo do preço de liquidação das diferenças, PLD. Diretor e relator, doutor Romeu D. Zé Chufino. Só solicito informar que, a pedido dos diretores e relatores, os itens 19, 20 e 27 serão deliberados apenas no período vespertino. Nesse item também, que relato na sequência, terá uma apresentação técnica também a ser feita pela SRG. Então, trata-se de proposta de emissão de resolução normativa que estabelece a representação das restrições internas aos submercados que possam impactar nos limites de intercâmbio entre os submercados nos modelos computacionais utilizados pela CCE para cálculo do preço de liquidação das diferenças, PLD. Entre 22 de junho e 13 de agosto de 2010, a SRG realizou consulta pública 07-2010, tendo recebido nove documentos com contribuições. Em 15 de março de 2011, a diretoria colegiada decidiu pela abertura de audiência pública 013-2011, no período de 17 de março a 20 de abril de 2011, com o objetivo de debater a minuta de ato normativo. A AP 3-2011 recebeu dez documentos como contribuições, cuja avaliação encontra-se na nota técnica 13-2012 da SRG, de 9 de março de 2012. O relatório, a SRG, então, vai fazer a apresentação técnica. Procuradoria, ela tem uma apresentação. Bom dia a todos. Essa é a apresentação sobre como nós pretendemos representar as restrições internas que são aos submercados, mas que impactam nos limites de intercâmbio entre os submercados para o cálculo do PLD. Então, esse primeiro slide mostra a motivação de a gente propor esse regulamento. Fisicamente, para representar os ativos físicos do sistema interligado na operação, para a otimização dos modelos New Wave e Decomp, o NS modela todas as restrições, como hidrológicas e elétrica, para melhor representar a condição do SIM no modelo. Ocorre que, comercialmente, o modelo não comporta preços marginais distintos dentro dos mesmos submercados. Por isso que a CCR retira as restrições internas dos submercados para o cálculo do PLD, para não ter dois PLDs dentro de um submercado, em resumo. O que ocorre é que existem restrições que não estão localizadas exatamente no ponto de fronteira entre os submercados, ou seja, elas estão internas a algum submercado. Porém, quando elas estão ativas, elas podem impactar no limite de intercâmbio, restringindo o fluxo de energia entre o submercado e outro. No slide seguido, tem uma figura que demonstra mais ou menos o que eu falei no slide anterior. Desse lado aqui, eu tenho como o NS representa uma restrição interna ao submercado. Então, aqui eu tenho dois submercados, o submercado 1 e o submercado 2. Aqui eu tenho a fronteira entre o submercado 1 e 2 e o limite de intercâmbio fixado nessa fronteira. Por exemplo, 500 megawatts aqui, que em vermelho, então, eu tenho o limite da fronteira. Imediatamente após a fronteira, eu tenho uma restrição elétrica, que eu representei por uma geração inflexiva de 200 megawatts, mas podia ser a falta de um transformador ou mesmo o limite físico da linha, que restringe a transferência do fluxo de energia do submercado 1 ao 2 em 300 megawatts. Ou seja, apesar do limite de intercâmbio aqui na fronteira ser 500, eu só consigo passar 300 megawatts do submercado 1 para o submercado 2. E aqui nesse exemplo que nós fizemos, o CMO, custo marginal de operação do submercado 1, dá 30 reais por megawatt hora, e no 2, que é o importador, dá 50 reais por megawatt hora. É assim o INS representa. Bom, colocando esse mesmo exemplo, agora a CCR representando, a CCR retira a restrição interna ao submercado. Então, o que acontece? O modelo, ele enxerga que ele pode passar do submercado 1 ao submercado 2, 500 megawatts médio, já que eu não tenho mais essa restrição. Bom, acabo tendo, então, nesse exemplo, semi-OS, e aqui no caso da CCR, uma correta fala PLD, né, diferente do que eu tenho aqui no DEC representado pelo INS. Então, essa foi a motivação da abertura de uma consulta e depois de uma audiência pública. Como devo, ou se devo, representar essa restrição interna para o cálculo do PLD. Bom, nós abrimos uma audiência, uma consulta e depois uma audiência pública. Antes da gente abrir a consulta pública, nós perguntamos ao INS e à CCR quais eram a opinião deles sobre essas representações, né. Então, o INS, ele mandou uma nota técnica dizendo que ele concordava com o cálculo do PLD deveria ser representado, tanto as restrições estruturais quanto as conjunturais. E as restrições estruturais são aquelas que precisam de uma solução de planejamento para eliminá-las. Enquanto as conjunturais, não. Por exemplo, uma indisponibilidade de uma semana de um transformador ou de uma unidade geradora, uma restrição que, basicamente, é de manutenção. A CCS manifestou para representar apenas as restrições estruturais. Bom, com base nessas duas manifestações, mais na nossa técnica CRG, nós abrimos uma consulta pública em 2010 e uma audiência pública em 2011. A grande maioria das contribuições foram contra a representação conjuntural, tanto na consulta quanto na audiência. Algumas contribuições da BIAP, a BRAS, a STT e a NAS foram a favor da representação estrutural, enquanto as outras também foram contra representar as restrições estruturais. Ainda na audiência pública, a BIAP, a BRAS e a PINI encaminharam um parecer jurídico que foi submetido à nossa procuradoria, que se manifestou sobre a legalidade da proposta de resolução que a gente pretende elaborar. Bom, e quais são os argumentos que a gente defende para utilizar a restrição no cálculo do PLD? Primeiro, é a maior eficiência na sinalização econômica para a expansão do sistema de transmissão, geração e consumo. E aqui eu vou voltar rapidamente nessa figura e nesse exemplo aqui do ONS. Olha, aqui no submercado 2, em laranja, eu dei que o CMO está 50 R$ MWh, enquanto no 1 está 30. Ou seja, uma geração vendo um custo maior no submercado, ela tende a se concentrar, ou seja, tende a se expandir nesse submercado. Ou seja, a geração se expandindo aqui para atender esse mercado, a tendência é que esse fluxo de energia do 1 para o 2 se diminua e no longo prazo eliminando essa restrição. A mesma coisa no consumo. O consumo, um novo consumo tende a se migrar para o lugar de preço menor, ou seja, aqui no submercado 1. Como eu tenho mais geração aqui, já que eu estou transferindo fluxo energético dessa região para essa, a tendência também é que esse fluxo aqui diminuiria, não tendo mais restrição. Ou, em última análise, aumentar aqui o sistema de transmissão de maneira que eu eliminaria essa restrição. Então, agora voltando aqui, a gente acredita que essa representação dá uma maior eficiência na sinalização econômica para a expansão do sistema de transmissão, geração e consumo. E também maior aderência ao processo de contabilização e liquidação no mercado de curto prazo à operação do SIM, ou seja, o que a CCR representa no modelo fica mais próximo ao que o ONS representa. Bom, eu já disse que a maioria das contribuições foram contra a representação, principalmente a conjuntural, e aqui eu listo os argumentos que os que contribuíram e expuseram por ser contra. O primeiro é que a alocação de diferença de preço na CR é do consumidor, então a instalação de nova geração não depende do preço alocação de energia elétrica. O segundo é a disponibilidade de logística de combustível primário, incentivos econômicos de governos estaduais e municipais, o caráter determinativo do plano de sinal de expansão, que define a alocação de empreendimentos hídricos, termoelétricas por disponibilidades que são indiferentes ao preço de curto prazo, um aumento da imprevisibilidade e volatilidade do PLD, aumento dos riscos de contratação entre submercados que não são geridos pelos agentes, diminuição da competitividade e interferência do governo ao defender restrições conjunturais. Bom, inicialmente a área tinha se manifestado para representar tanto as restrições estruturais quanto as conjunturais, mas avaliando as contribuições, tanto da consulta pública quanto da audiência, nós achamos por bem representar apenas as restrições estruturais. E aqui nós listamos apenas três motivos que nos levaram a chegar a essa conclusão. Primeiro, quando a gente representa a restrição conjuntural, todo o sistema pode ser impactado pela ação por dolo ou culpa de apenas um único agente. Ou seja, se um agente, por exemplo, tem algum elemento da transmissão que é interno do supermercado e esse elemento por dolo ou culpa do agente fica fora do sistema, ou seja, fica em manutenção, todo o mercado, todo o preço calculado seria impactado pela ação desse único agente. Assim, aí já indo para o segundo motivo, ao considerar essas restrições conjunturais, a gente estaria instituindo mais uma variável de difícil previsibilidade no cálculo do BLD. Qual variável seja? Quando um elemento de transmissão entrará em manutenção. Aí pode ser forçado ou programado. E, por último, as restrições conjunturais, elas são de curto prazo e não possuem o mérito da sinalização da expansão, como nós dissemos anteriormente. Ela se caracteriza por uma circunstância que pode ser resolvida no menor período possível. Então, a proposta final que a área técnica traz para a deliberação da diretoria é considerar apenas as restrições estruturais. E aqui nesse último slide, a gente coloca como que deve ser uma sugestão de procedimento para representar essas restrições. Todo ano, até 30 de outubro, o INS deve submeter a ANEL relatório com as restrições de natureza estrutural. A agência colocará esse relatório em consulta pública, para publicidade, e, após essa consulta, a ANEL homologará, via ato administrativo, as restrições para o uso da CCE. O item 4, para poder já usar em 2012, a gente não esperar o dia 30 de outubro, a sugestão é que a ANEL encaminhe até 30 de abril essas restrições, para que, assim, prontamente após o processo de consulta pública, já pode ser representado ainda esse ano no cálculo do PLD pela CCE. Muito obrigado. A procuradoria. A procuradoria analisou as contribuições de cunho jurídico por meio do parecer 393, de 2011, e, ao ver da procuradoria, a proposta da SRG encontra respaldo no inciso 5º do parágrafo 1º do decreto 5.163, do artigo 57 do decreto 5.163, de 2004, uma vez que as restrições de transmissão entre os submercados podem ser consideradas no PLD e não há uma restrição ou uma imposição que sejam exclusivamente restrições alocadas na fronteira entre os submercados, e encontra respaldo também no parágrafo 4º do referido artigo, na medida em que essas restrições internas afetam o fluxo de energia entre os submercados do sistema interligado nacional, não havendo, ao ver da procuradoria, qualquer violação ao artigo 59 que permite o pagamento por encargo do serviço sistema para as gerações despachadas independentemente de ordem de mérito por restrições dentro dos submercados. Ao ver da procuradoria, portanto, a proposta da SRG está em consonância com a legislação setorial e em condição de ser submetida à apreciação do colegiado. Bem, o item 6 aí mostra a tabela que já foi comentada na apresentação técnica, que a parte das restrições conjunturais, houve quase uma unanimidade dos que contribuíram, exceto a STET, todos os demais entenderam que não deveriam ser representados, o que acabou sendo acatado na proposta final. Em relação ao estrutural, tem aí esse conjunto de quatro contribuições a favor e outras seis que também já foram contra a representação inclusiva do estrutural, mas que já foram objeto da análise na apresentação técnica. No caso, a BIAB, a Abracel e a PINI questionaram a legalidade da regulamentação proposta. Um dos argumentos apresentados era que a consideração de qualquer restrição interna contrariaria o disposto no Decreto 5.163 de 2004, de acordo com o transcrito a seguir. Aí ela coloca aí o argumento, mas que foi objeto da análise já comentada pelo Dr. Marcio, da procuradoria, e a procuradoria não entende a ver a alegada ilegalidade colocada pelos agentes. Então, entendemos que podemos prosseguir. Passo ao item 8, então. Na apresentação da SRG, fato do decreto citar que o PLD deve ser calculado considerando as restrições entre o submercado, não quer dizer que essas restrições devem estar exatamente no ponto de fronteira entre tais supermercados, como foi bem explicado na apresentação técnica. Esta e as demais possíveis ilegalidades apontadas foram devidamente enfrentadas pela SRG e pela procuradoria, principalmente, que já comentada aqui a manifestação da procuradoria em linha com a SRD, que não identifica essa ilegalidade. Quanto ao mérito da proposta de norma, em que pese a análise inicial da SRG, de que tanto as restrições estruturais quanto as conjunturais deveriam ser representadas no cálculo do PLD, alguns argumentos das contribuições recebidas possibilitaram uma evolução no posicionamento da área e no sentido de não se considerar as restrições conjunturais internas ao submercado, que podem impactar nos limites de intercâmbio entre os submercados. Com o que concordo, entre os motivos para tanto destaque com relação a SRG. E aí eu não vou ler de novo, que também foi bem abordado na apresentação técnica, essa evolução, porque entendemos que agora a proposta contempla só os estruturais. A CCE, por sua vez, sugeriu que a área técnica acatou que caso um critério de confiabilidade específico como a utilização para o tronco de 750 KV do Itaipu, critério N-2, venha a ser homologado pela ANEL e assuma um caráter definitivo, no caso passaria a ser estrutural, os seus rebatimentos deverão passar a ser considerados nos limites de intercâmbio entre os submercados e representados no processo de determinação do PLD. No entanto, não devem ser utilizados critérios de confiabilidade provisórios, como o critério de confiabilidade N-3, sistema capaz de exportar a perda tríplica de corte de carga, empregado temporariamente em 2010, nesse mesmo tronco de 750 KV de Itaipu. Entende-se que critérios de confiabilidade provisórios, quando resultam em restrições elétricas, devem ser tratados como conjunturais e representados apenas pelo NS para o cálculo da política ótima de operação e não pela CCE para o cálculo do PLD. A proposta de resolução e análise estabelece que o processo de definição das restrições que deverão ser consideradas pela CCE no cálculo do PLD, deverá observar os seguintes procedimentos. É o procedimento que foi também abordado na apresentação técnica de que o NS deve encaminhar até 30 de outubro de cada ano, relatório com o conjunto das restrições elétricas de natureza estrutural interna ao submercado que possa impactar no limite de capacidade de intercâmbio entre os submercados, e que devem ser representados nos modelos de otimização para programação da operação eletroenergética no sistema interligado nacional. O relatório deverá dispor, no mínimo, do descrito e da formulação da restrição e do eventual uso do critério de confiabilidade distinto do padrão dos procedimentos de rede. Excepcionalmente, para o início da representação dessas restrições, do ano 2012, o NS deverá submeter a ANEL no relatório até 30 de abril, pelas razões também comentadas, para permitir um imediato uso da regra. O relatório do NS será submetido pela ANEL ao processo de consulta pública, com finalidade de dar publicidade e obter subsídios para o uso das restrições elétricas pela CCE para o cálculo do PND. A ANEL homologará, por ato administrativo, as restrições elétricas para o uso pela CCE. Ou seja, não vai ser nada aleatório, terá um rito próprio para discutir com a sociedade, com os interessados, e será consubstanciado no ato administrativo da ANEL. Passo, portanto, ao dispositivo de voto. Diante do exposto do que consta do processo, voto pela emissão de resolução normativa, a forma da minuta anexa, que estabelece as condições e procedimentos para a representação das restrições elétricas internas aos submercados, que podem impactar na capacidade de intercâmbio entre os submercados, no cálculo do PLD. Eu voto em discussão. Ninguém quer discutir, nem para o diretor chegar aí, não, né? Então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclama que a diretoria decidiu, pela emissão de resolução normativa, que estabelece as condições e procedimentos para a representação das restrições elétricas internas aos submercados, que podem impactar na capacidade de intercâmbio entre os submercados, do cálculo do PLD. Obrigado.